Por causa das fortes chuvas registradas no final de semana, um trecho da ciclovia que fica localizada na orla de Cabo Branco cedeu ontem. E João Tiago já vai trazer mais detalhes pra gente. Bom dia, João. Conta aí o que é que tá acontecendo aí no Cabo Branco. Olha, Jaceline, aqui na orla do Cabo Branco a gente tá vendo uma situação realmente única. Soma-se as chuvas com a maré alta e a gente vê esse problema surgindo aqui na ciclovia. Uma boa parte do calçadão aqui da orla do Cabo Branco e da ciclovia, já nesse trecho aqui, mais pra frente, quase na Praça de Iemanjá, a gente vê aqui a destruição que tanto chuva quanto água do mar juntas acabaram causando. A CEMOB já fez o isolamento aqui do local, o trânsito tá sendo desviado, o trânsito das bicicletas foi desviado pra faixa principal e a gente espera aí que as pessoas não se machuquem. Esse problema aqui surgiu justamente por causa das fortes chuvas que a gente teve ao longo de todo o final de semana. Na sexta-feira choveram 202,8 milímetros, essa foi a maior chuva dos últimos 27 anos na Paraíba. E no sábado não parou, no sábado continuou chovendo, choveu 152,6 milímetros. Muita chuva, Jaceline, acabou causando coisas como essa, buracos gigantescos pela nossa cidade. João Pessoa tá aí cheia de problemas, mas a CEMOB já isolou esse local, o trânsito de bicicletas e de pedestres já foi desviado aqui desse local para a via principal e a gente espera que ninguém venha a se machucar e que esse buraco não venha a crescer. Porque afinal de contas, como a gente tá vendo, a maré hoje tá bastante alta, vocês podem ver ela batendo e entrando pelos buracos abertos aí na base da calçada. Esperamos que isso seja resolvido o mais rápido possível. Jaceline, é com você. Interessante, né? Eu tô vendo aqui num site. 4 milhões. Foi o que a prefeitura de João Pessoa gastou na época em que Luciano Cartacho era o prefeito nessa obra aí de entroncamento, nessa obra de revitalização, eu vou dizer revitalização, pra não dizer outras coisas. Na orla de Cabo Branco, na parte aí da barreira. Onde é que tá o dinheiro dessa... Onde foi que para esses 4 milhões? Porque o que a gente tá vendo aí é uma coisa totalmente diferente. O que a gente tá vendo aí é algo diferente do que se planejou na obra aí do Cabo Branco. Cadê o dinheiro do povo? Cadê o dinheiro da prefeitura de João Pessoa que foi empregado aí nessa obra? Pra quê? Pra na primeira chuva for que dê. Acontecer isso aí? É preciso que o Ministério Público entre em ação? Porque foi dinheiro, foram 4 milhões utilizados. Essa obra inclusive foi entrega, se o espírito não me engano, no final de dezembro. Não é? Olha aí a ciclofaixa, a região aí da orla de Cabo Branco, do finalzinho ali perto, da barreira do Cabo Branco. E onde é que tá o dinheiro que Luciano Cartacho gastou nessa obra? Porque não é pra isso acontecer. Da lagoa eu não vou nem falar. Porque na lagoa o negócio foi pior ainda. E todo mundo sabe o roubo que aconteceu na lagoa. Um roubo também de milhões. É preciso fiscalizar e investigar, porque alguém tem que dar conta do dinheiro que foi lançado aí nessa obra. Nossa produção entrou em contato com a CEINFRA, mas nossas ligações não foram atendidas. É porque já estamos numa outra administração, né? A CEINFRA de hoje não era a CEINFRA de ontem. Vão demorar a responder isso aí. Onde é que tá o dinheiro da obra do Cabo Branco? É um mistério, né? Tchau, tchau.